Olá a todos, o meu nome é Miguel Coco e sou autor do livro Muda a Sua Vida com Autohipnose. Dia 13 de Outubro, pelas 20 horas, vou estar em Lisboa a dar uma palestra sobre Muda a Sua Vida com Autohipnose no contexto de emagrecimento, como emagrecer com autohipnose, gestão de stress, autoestima e autoconfiança. Vão ser uma hora e meia, duas horas cheias de atividades, cheias de exercícios que vão ajudá-lo a compreender melhor como é que são os workshops, mas também, nesse dia, praticar e aprender técnicas que pode utilizar em sua casa, consigo, no seu dia-a-dia, para promover uma maior autoestima, controlar a sua vida e fazer as mudanças que tanto o ambiciona. Dia 13 de Outubro, às 20, espero por si. Um convite para a palestra, Muda a Sua Vida com Autohipnose. Um grande abraço e até logo.